Eu ia sair agora, eu ia sair agora Eu ia buscar o passageiro lá e... Bezerro, mas não deu não, vê só, vê Tem condições não Olha Meu carro tá aqui escondido, olha Olha Cade a ele Olha que chuva Santo e Cristo tem poder Jesus, para essa chuva Já tá caindo árvore Olha, olha 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 Tchau, tchau.